Música Com vocês, a candidata número 2, Niumi Música 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 Agora com vocês, a terceira garota, Mayumi Música 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 Agora eu acho que é a Kelly, sério. Agora, com vocês, a quarta garota, Andréa. Ah, não, é a próxima. Ela colocou o cabelo também. A passarela é sua. A Kelly agora. A verdade é sua, hein? Aqui da garota é a Kelly? Agora, com vocês, a sexta garota, Tamiris. E a galera vai à loucura. Com vocês, a sétima garota, Erika. Vai cagar, velho. A bunda de folha. A oitava garota é a Paula? É a roca que é a roca. Que Paula! A gente tem que me ligar, né? Ela tá aí. Que pena que tá escuro, né? Quer mais uma roca pra lá? É. É mais da hora. Agora, com vocês, a nona garota pra fechar o desfile é a Hitomi. Vamos bater palmas para nossas candidatas. Só lembrando que todas elas estão de parabéns. Todas foram ótimas E aí bro, o que você achou? Perfeito Se melhorar? Estraga Quem gostou do desfile, não gritou E os homens solteiros, gostou ou não gostou? Boa Aquele é lista É, agora, é pela verdade, os homens agora estão até mais animados Gostei Opa Daqui a pouquinho, a minha nota dos ajudados Agradecer a todas as modelos A Miyuki A Mayumi A Andrea, Kelly, Tamiris Erika, Paula e Toma Parabéns a todos vocês Agradeceram também os patrocinadores A Menard Maquiagens A Suriemo A Frid Salão Opção E aí E aí E aí